Eu acho que o segundo EGBÉ é uma forma de resistência, sabe? Nesse momento que nós estamos vivendo, em tempos tão antidemocráticos, conseguir reunir pessoas de todo o país ligadas às religiões de matriz africana, de terreiro, para discutir as nossas questões, para discutir a democracia no Brasil, para pensar estratégias contra a violência religiosa, é uma prova de resistência e uma atitude extremamente democrática. Então, para mim, esse encontro tem esse sabor, tem essa presença também. O importante nesse encontro é dar visibilidade à presença da população negra nesse tipo de desastre, de acidente e de... Olha, eu vou ser bem sincera, de uma forma de assassinato das populações pobres, das populações negras, porque a gente sabe o que as multinacionais, as grandes empresas têm feito, não é só não contribuir para o desenvolvimento, para a questão da sustentabilidade. Na hora que permitem que catástrofes como essas, que aconteceram em Brumadinho, que aconteceram em Mariana, perpetuem, aconteçam sem impunidade, sem a devida sanção que a gente deveria ter sobre os responsáveis por essa situação, é uma forma de assassinato, é uma forma de violência, e acho que isso precisa ser denunciado. Penso que as comunidades de matriz africana que existem, que estão sofrendo todos esses impactos, elas têm um papel importante, não só de acolhimento para quem está, como também de denúncia da situação. Acho que essa é uma situação que tem que ser denunciada, porque além de uma desigualdade econômica tremenda, de um crime ambiental, não é isso? Vai na contramão de tudo que a gente tem discutido hoje sobre a importância climática, também essa situação está invada de racismo. E isso muitas vezes é encoberto, sabe? Pelas próprias mídias, pela discussão que se faz. Então acho que tem que ressaltar para construir outras estratégias e outros tipos de cobranças de uma responsabilidade social que essas empresas multinacionais têm que ter com o país e com as populações que elas atingem. Porque não é só geração de empregos ou geração de impostos, você também é responsável pelas vidas, e acho que isso tem que ser cobrado. Legenda Adriana Zanotto